Boa tarde, esse vai ser o bolinho do tema Fortnite, Fortnite no seu nome, é um jogo viu, forma 18 recheio de coco com ameixa e chocolate, eu usei para cada colar de recheio, 200 de leite, 220 de leite condensado, 1 colher de margarina, 1 de farinha de trigo, coco e ameixa em um, chocolate na outra, vou usar o bico perlé, esse mais fino, bico 133 chuveirinho e o bico 4B da Celebrate, bom, ele vai ser verde, marrom, é só verde e marrom, vou começar aqui com o bico perlé, esse marrom sobrou do outro bolinho, vou usar ele logo, esse mesmo viu, como eu quero marrom um pouquinho mais claro, no começo eu vou só colocar ali, no final eu vou colocar um pouquinho mais de verde, para deixar mais escuro, como eu não bati o chantilly antes um pouquinho, só bato ali rapidinho, só para dar o ponto, só para não ter risco de dar o ponto, vou colocar aqui assim viu, esse mesmo aqui, para chegar a cor só que eu quero, é o verdinho mais claro, vou usar um verde mais escuro em cima, para fazer a grama, e embaixo vai ser marrom, o tamanho tá bom, deixar aqui fica bom, tá bom, é só para cobrir o bolo viu, forma 18, essa aqui ó, estou usando, vai, puxa, estou tentando aqui, 18, 18, 18, chegando, pronto, pronto, esse já foi, esse é o chão, vou pegar aqui a espátula, e vamos, um pouquinho mais, aqui ó, vou colocar a espátula, vou colocar a espátula, vou colocar a espátula, aqui ó, não vou colocar mais depoimento, eu um pouquinho aqui eu vou fazer logo a grama em cima e depois eu termino em baixo porque a grama é verde ao que sobrar da grama eu faço o marrom, tá bom? eu vou usar em baixo, então eu vou pegar o verde aqui, aproveita o outro já colocar o marrom para não sobrar mais, tá marrom bem clarinho, vou colocar aqui o verde da cola, esse está acabando já, eu comprei mais ele então um pouquinho do amarelo, da amargo, um pouco do azul, um pouquinho de leite condensado aqui é um pouquinho com a grama é muito não, parece que é muito, mas não eu já dei um tom, mas como já é o que eu quero, para fazer as gramas, antes de começar daquela parte fininha viu, bem fininho aqui é que eu usei, então só os dentinhos são Bico 133 da Celebrate, chuveirinho. Bico 133 da, chuveirinho, chuveirinho. O que estou fazendo aqui está acabado, então, afinal, isso ocorre aqui. Pronto, já foi. Agora é só um pouquinho que eu quero aqui, deixa eu tirar esse verde aqui. Pronto, vou tirar mais, vou tirar um pouquinho só. Esse verde que sobrou aqui, eu vou fazer um marrom com ele. Sobre um pouquinho o verde, deixa eu colocar um pouquinho mais desse branco aqui. Está bom, já, vou querer muito. Está bom, já. Se sobrar, eu faço preto depois. Aqui, marrom, para você ver. Está verde, né? Desse verde, vou tirar aqui rapidinho. Vou colocar um pouquinho do vermelho, olha aqui, verde e um pouco do vermelho. Para dar um sabor gostoso, vou colocar um pouquinho do cacau em pó. Cacau, vou mostrar aqui. Dá um gostinho de chocolate. Um pouco do leite condensado. Por isso que eu não compro marrom. Marrom não compro, não. Só uso assim, olha. É marrom. Eu faço com cacau em pó. Ou eu faço com vermelho e verde. E esse marrom que sobrar aqui, eu vou usar um preto daqui a pouco. Já uso preto, já também. Então, de um já faço com o outro. Olha aí. Marrom, está vendo? Verde, vermelho e um pouco do cacau. Deu marrom. Vou esforrar a parte aqui. Olha, você tem que colocar aqui aos poucos, viu? Até achar o tom que quer. Para não colocar muito e não der errado. Rapaz, o Isaac ensinou lá e deu errado. Olha o bico com quatro béguas. Quatro béguas. Deixa eu ver só uma cor de desenho aqui. Que é o desenho que eu peguei para medir. Deixa eu ver aqui até onde ele vai. Deixa eu ver aquela parte legal aqui. Que está boa, que está carequinha aqui, olha. Colocar logo o desenho, porque aí eu sei certo onde vou colocar o marrom. Está vendo? Agora, para não fazer errado, eu venho com o marrom agora e faço a adequação de baixo. Aqui, olha. Vou fazer por trás, viu? Para medir para trás. Vou só fazer zigue-zague, olha. E This one,分ates de Deixa eu ver. Ouvi. E aí, olha. Ela me monta. Pois. , eh. E aí, t newest. Seja! Seja rápido para os cursos. Teste um. O que é isso? Pronto, muito bom, agora é só colocar os desenhos em cima. Vou guardar aqui para não cair, aqui é a moara. Vou pôr certinho aqui no meio. Aqui é o rapaz de paraquedas, acho tão legal as paraquedas. Aqui é o rapaz. Pronto, mais um bolo finalizado. Está vendo o marrom? Combinou com a roupa e com o fundo. Ficou bem legal, bem bonito. Parabéns, moara. Pronto, bolo finalizado e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.